Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação, hoje é dia 30 de agosto. Eu continuo meditando com vocês sobre a importância de sermos discípulos de Cristo Jesus nascidos no alto. Para me ajudar nesta meditação, eu estou lendo com vocês em Filipenses, capítulo 1, versos 8 ao verso 11. E o verso 11 diz o seguinte, cheios do fruto da justiça de Deus, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, cheios do fruto da justiça, da justiça de Deus. Então, eu procurei no Novo Testamento e eu encontrei uma lista de 92 versos onde a palavra justiça, esta mesma palavra aqui, utilizada por Paulo em Filipenses, capítulo 1, verso 11, aparece. Quando você lê, eu comecei pelo livro de Mateus, quando você lê esses textos, você tem uma compreensão maravilhosa da palavra justiça no Novo Testamento. tendo visto Mateus. E Lucas, eu gostaria de ler com vocês, seguindo a ordem dos livros do Novo Testamento, em João, capítulo 16, e verso 8, onde a palavra justiça vai aparecer. Quando o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a gente aprende aqui, descobre aqui, com essa palavra de Jesus que foi escrita pelo apóstolo João, que é o Espírito Santo que nos dá esta justiça, que nos convence, na verdade, da justiça de Deus. Ele convencer aqui seria... O Espírito Santo vai nos falar, nos mostrar, e a gente sai dali convencido, a gente sai sabendo que é através desse Espírito Santo que a gente entende que a gente recebe a justiça de Deus. Como é que você recebe o Espírito Santo? Paulo diz em Romanos, capítulo 9, capítulo 8, que, na verdade, é o Espírito de Cristo que habita em nós e que faz com que nós sejamos a Cristo, aquele que não tem o Espírito de Cristo. Paulo diz em Romanos 8, capítulo 9, não pertence ao Cristo. O Espírito Santo de Deus é quem traz a vida de Deus ao nosso coração. E quando o Espírito de Deus vem em nós, ele nos convence da justiça de Deus. Não são os nossos esforços, não é a nossa religião que nos convence da justiça de Deus, é o Espírito Santo de Deus que está em nós. Quando a gente pede, a gente recebe. Se você pedir, o Espírito Santo virá em você. E se você está em Cristo, você tem o Espírito Santo, porque quem não tem o Espírito Santo não está em Cristo, nos diz o texto da Bíblia. Esse Espírito Santo te convence, demonstra no seu espírito que a justiça de Deus é tudo o que você precisa, para você poder andar, poder andar como Cristo ou não. Para você ter em você os pensamentos de Cristo, como diz Paulo. Paulo vai falar em Romanos, capítulo 6, sobre a justificação pela fé, que nada mais é do que um processo realizado por Cristo na cruz, pela sua morte e sua ressurreição, para que nós pudéssemos andar como ele. E olha que interessante, no final desta palestra, que Jesus diz, no capítulo 16, verso 10, o Espírito Santo vos convencerá da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Então, eles precisam ser convencidos de que Cristo, a obra de Cristo é perfeita para transformá-los completamente. A obra de Cristo é perfeita para que possamos andar no caminho de justiça. Por isso que o Espírito Santo, então, foi enviado, porque Cristo foi para o céu, e ele veio até nós através do Espírito Santo. Ele diz, inclusive, nesses textos de João 14, 15, aqui no capítulo 16, Quando foi que Jesus voltou para aqueles discípulos que estavam ouvindo aquele discurso, ele voltou no dia de Pentecostes. Olha que interessante, cinquenta dias depois de sua morte, ele voltou. E depois, ele continua em nós, através do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo de Deus no seu coração que te convence desta justiça perfeita de Deus, esta forma perfeita de pensar e esta forma perfeita de agir. Que Deus tenha misericórdia de nós.